Por acima de tudo o amor Bem, já que todo mundo sabe a importância que o Hospital do Amor tem por amor aos seus colaboradores, nós temos um plano de saúde invejável. Meus colaboradores, doutor Augusto, eles recebem um tratamento de medicina privada, porque eles tratam com tanto amor nossos pacientes que eu tenho um plano de autogestão para 29 mil pessoas na família dos meus colaboradores e a gente faz isso de uma maneira extraordinária, que é o ponto que eu tenho dificuldade até nas festas, nos eventos, de ficar no meio deles pela gratidão que eles têm pelo cuidado que nós oferecemos por eles, na saúde deles. E a gratidão, só para complementar o que você está dizendo, a ingratidão é inversamente proporcional à sabedoria. Quanto mais ingrato, menos sábio, menos maduro. E também o ego é inversamente proporcional à maturidade. Quanto mais o ego grande, menos maduro, menos autor da sua própria história, mais vítima das suas mazelas e mazelhas. Por isso a gratidão é fundamental. Filhos que não são gratos aos seus pais, dizendo obrigado por existir, ou não chegam para eles idosos e dizem... Não, um carinho. É, um carinho e dizem quantas noites de sono você perdeu para que eu dormisse, quantos sonhos você adiou, papai ou mamãe, para que eu sonhasse... Quantos sacrifícios financeiros. Quantos sacrifícios financeiros. A gratidão é fundamental e ela tem de ser exteriorizada. Se tem uma coisa que não pode ficar no cárcere do silêncio é a gratidão. A gratidão, ela precisa ser exteriorizada para construir relações saudáveis. Inclusive entre os colaboradores. Eles têm que ser gratos uns aos outros. Médicos devem ser gratos aos auxiliares de enfermagem. A auxiliar de enfermagem gratos aos enfermeiros padrão. E também a todos aqueles que, de alguma forma, estão tentando dar o melhor de si para o paciente vitimado de câncer. Porque se há esse clima de gratidão, a autoestima, o prazer de viver, o encanto pela vida, ela ganha musculatura. E se o paciente vê que ele está sendo bem cuidado, que há um sorriso no rosto dos médicos, que há um prazer estampado na face dos enfermeiros, ele melhora a capacidade de luta interna contra o câncer. Porque uma pessoa batida, deprimida, asfixiada, uma caverna mental, isso gera uma expansão de todas as doenças, inclusive do câncer. Agora, infelizmente, as pessoas estão vivendo em cavernas mentais nas telas digitais. Nunca o ser humano viveu tanto em caverna como na atualidade. Na frente do... São prisioneiros e mexem com o ciclo da dopamina e da serotonina. E, como eu tenho dito, para a Associação de Magistrados do Brasil, em treinamentos para a Polícia Federal, enfim, para a OAB, para todo o judiciário, eu digo que não está previsto na Constituição, mas a intoxicação digital, ela tem gerado uma dependência psicológica gravíssima, levando o ser humano a perder o sentido de desistência, o prazer, o propósito, cada vez mais sendo ingrato, cada vez mais ensimesmando-se, vivendo-se, vivendo no único lugar... preso, no único lugar que deveria ser livre dentro de si mesmo. E vivem até sonhos que não são deles, né? Que não é da... Verdade. Não é da alçada dele aquilo, porque tudo chega simultâneo e do nada e aparece uma pessoa ficando milionária, fazer um toque de mágica, que não é verdade, nada disso. Existem muitas coisas para tirar o sentido da essência, que é você ter o cultivo da família, os valores de trabalho, de estudo, e a gente sofre muito isso. Eu tenho uma... aproveitando esse tema, doutor Augusto, a gente tem uma... na visão do hospital todo, a gente vê que muitas famílias que estão dentro do tratamento, no período de tratamento, o parceiro, principalmente no hospital infantil, a gente percebe que o parceiro não tem suporte de compreender, porque a mãe está com a filha no hospital e o médico está instruindo, o médico está convencendo que aquele tempo, que aquela linha de tratamento é isso. O pai, às vezes, está longe. O pai está cuidando do sustentar da casa, do serviço, da obrigação. Então, o Hospital do Amor criou uma casa agora que traz aquelas famílias que vão ficar mais de um ano, mais de dois anos, traz a mãe, o pai, todos os filhos e emprega o pai. Ainda dá um emprego para o pai. Para o pai, para essa família ter nessa consistência, a gente percebeu em dois sentidos. Um com prova científica, onde os leitos do hospital infantil hoje, do Hospital do Amor, são leitos duplos, com obrigação do pai e da mãe ficar junto com o filho. Que bom. Não é ficar só a mãe ou só o pai. Então, esse projeto foi financiado pelo nosso querido Zé Luiz Cutrali, um homem que me ensinou a infinitude do amor, que tudo que ele dava, ele falava que eu que estava dando o presente, era cinco, oito milhões de dólares. E esse projeto fez o Hospital do Amor ter uma plenitude hoje. E é raro, né, Henrique? No mundo todo, não tem esse projeto. No Brasil, não existe isso. Acho que nem lá fora, que eu saiba. Não, lá fora, lá fora... Pai, mãe... Não, eu queria te provar esses dados para você. Não os filhos, os outros filhos, mas um dado científico disso. Imagina um hospital convencional, o St. Jude, um hospital que recebe seis milhões de dólares de doação por dia, na comprovação de ciência de pesquisa, quando tiver de ficar só o pai, só a mãe com o filho, na criança que fez transplante, ela vai ficar com imunidade zero, 60 dias ali, só a mãe. Quando põe a mãe e o pai juntos, essa criança tem 3 a 4% a mais de sobrevida do que ficar só o pai ou só a mãe. Esse é o componente todo da família. Como é que agora, de repente... É o amor, né? Essa concepção de que o relacionamento humano e o relacionamento familiar é o primeiro remédio para equilibrar uma pessoa, isso tem tudo a ver, até na hora de uma doença grave como essa, por isso o Zé Luiz Cutrali financiou para nós um projeto que não existe na medicina privada, não existe no Círio, no AIS, em hospital nenhum. Um leito que tem suíte dupla para os 60 dias ficar, a mãe e o pai, ter um centro de convivência. É uma bolha, são três bolhas dentro de um isolamento com imunidade zero, mas num contexto assim... Quando eu expliquei o projeto do Zé Luiz Cutrali, ele falou, Henrique, isso tem prova que tem um melhor resultado, eu falei, muito melhor. Porque 3, 4% na mesma doença é muito resultado. Aí o Zé financiou 100% esse projeto e é o que nós temos diferencial nesse contexto, que quanto mais... Assim, a minha gestão é pautada em humanização. Tudo que eu penso que pode melhorar alguma coisa, eu não vejo um limite para buscar e fazer aquilo acontecer. Você vê um mestre, um educador, um homem mais inteligente da história, Jesus Cristo? Você viu que você sabia que a educação dele era completamente diferente da educação cartesiana, racionalista, onde você enfileira os alunos, cria um sistema de hierarquia, quatro paredes, professor só transmite matemática, física, química ou competências técnicas sem humanizar a sua história, sem falar das lágrimas que chorou, das perdas que sofreu, dos dias mais desafiadores, essa educação cartesiana, racionalista, causou um desastre, inclusive na formação de políticos do mundo todo, de esquerda e direita, porque só é digno do poder quem ama mais a sociedade do que sua ideologia e seu partido. Mas no mundo todo as pessoas estão sequestradas pela sua ideologia, infelizmente. Agora, Jesus Cristo, se você for olhar pelo ângulo não religioso, mas o ângulo psiquiátrico, ele escolheu a pior estipe de jovens. Pedro era imperativo, ansioso, tenso, Tomé era paranoico... Tomé era paranoico, porque a gente estava na teoria da conspiração, João tinha uma personalidade bipolar, num momento ele era tranquilo, sereno, generoso, no outro ele queria eliminar quem não andava com o seu mestre, a turma era completamente, se fosse avaliada por psicólogos hoje, estava excluída do rol dos colaboradores, não seriam eles. Mas ele humanizou-se, ele chegou a chorar para os seus alunos, ele chegou a dizer, nas últimas horas, a minha mente, a minha emoção está deprimida até a minha morte. E eu me perguntava, como eu fui um dos grandes ateus que pisou nessa terra, e eu pesquisei a personalidade dele, sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia, sociologia, e me curvei aos pés dele. Não defendo uma religião, mas percebi, como eu escrevi no meu romance, que ele é o homem mais inteligente da história. Bom, ele falou, minha emoção está triste, deprimida até a morte. Eu me perguntava, que homem é este que no auge da fama é capaz de se humanizar? Lembra? O amor começa pela emoção, mas só continua se houver admiração. Quando Pedro o nega, quando Pedro o nega por três vezes, ao invés de ele dar uma bronca na Fortaleza Antônia, ele olha para Pedro e quando ele não conseguia dizer palavras, ele com o olhar o alcançou. E só um médico, que foi Lucas, que observou esse olhar e escreveu esse olhar, ele observou através da análise, talvez de Maria, talvez de Pedro, talvez de todo o contexto, e ele escreveu sobre isso. Ele quis dizer, olha, eu te compreendo, você está me negando, mas eu quero aqui com meus olhos dizer para você que jamais eu vou desistir de você e jamais vou te negar. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Sabe qual foi o resultado, Henrique? Lembra que nós falamos, o amor começa pela emoção, na euforia, mas só continua se houver admiração. Ele morreu num madeiro, na situação mais vexatória e vergonhosa. Era para todos não se lembrarem mais dele. Era para ser esquecido para sempre. Mas eles o amaram, o admiraram a tal ponto que entregaram a vida pelo projeto de vida. Da mesma forma. Da mesma forma. É incrível. Olha, gente, vocês imaginam, eu estou aqui enriquecido, embebecido, estou dividindo essa alegria com vocês, esse presente que veio do céu, que nós temos ainda mais um bloco para mostrar para vocês toda essa inteligência a favor do amor e pelo Hospital do Amor. Fica aí que vocês vão gostar. Por acima de tudo o amor E aí, depois de tudo o amor Sim. E aí, depois da já.